e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou mostrar aqui como configurar o face either é a fácil né é para desbloquear o smartphone com o seu rosto ok então pessoal vamos aqui iniciar vocês vão entrar na configuração do smartphone ok estou aqui na rua mil e pro é vocês vão aqui ó é na opção aqui de lote escolhe password não sei adiciona digital ok e aqui vocês vão é de feliz idade e aqui você vai é bom clicar na opção next né para prosseguir sobre o carto next e pronto agora aqui pessoal se não aparelho de você tiver senha é vai aparecer vocês confirmar no meu caso tá sem senha então vou colocar aqui uma senha mesmo padrão ligar aqui os pontos um no outro aqui repetir novamente ligar os pontos um no outro e aqui vamos confirmar pronto agora aqui né tá dizendo é pra você colocar em frente ao seu rosto né para detectar né então vamos colocar aqui agora vai aqui next agora agora tá carregando aqui na câmera agora precisa de identificar o rosto deixa eu colocar aqui não está na posição certa pronto aí está vamos clicar aqui em tone pronto tá concluído agora eu vou bloquear aqui né para vocês ver é super rápido é super rápido tá bloqueado ó aí para vocês verem ó é bem rápido pronto desbloqueado super rápido agora pessoal eu vou mostrar aqui para vocês né na luz do dia né que é bem melhor melhor né aí para vocês verem só um redmi note 4 e até então vamos iniciar o teste é vou aqui desbloquear né para vocês verem bloqueado a tela aí vocês verem desbloqueou super rápido vocês verem eu mostrar novamente a tela é a tela bloqueada né para vocês verem desbloqueado agora vamos de novo ó pronto super rápido desbloqueado fazer de novo vocês verem ó rápido já desbloqueou é super rápido mesmo para desbloquear o smartphone né é super rápido desbloquear mesmo então pessoal esse foi o vídeo aí né do face ida é para desbloquear aí né com seu rosto smartphone no xão redmi note 4 midi até se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal no canal dê seu like comente e também compartilhe esse vídeo valeu e aí